Partiu para o campo de ataque, velocidade, botou o novo clima do Lucas Barbosa, a pancada, gol do Nenê! Gol do Juventude Nenê! Aos 43 anos de idade, aos 43 anos de idade, ele encontra fôlego, ele encontra esperteza, raciocínio rápido para envolver Rorreo e Bruno Gomes. Apresentar-se entre os dois, livre de marcação, uma bola que vem da direita para os 48 do primeiro tempo. Com o Inter que perdeu o pênalti com Valência, abrir o marcador, veterano, competente Nenê, fôlego de garoto, vovô, garoto, Nenê. 1 para o Juventude, 0 para o Inter, é um calvário sem fim, Leonardo Mau. O interminável, Marcão, Nenê, ele que estava recém retornando ao campo defensivo após levar uma entrada na Nenê de fundo, viu o lateral direito, Gabriel Inocencio receber um grande passe no lado direito, o jogador fez o cruzamento e Nenê chegou dentro da área para, de primeira, abrir o placar para o Juventude, Calvin Correia. É, grande passe, acho que foi o Jadson, né, que inverteu, viu ali o Inocencio com uma avenida para avançar, né, o Bernabé estava fora da posição e a partir dali o lateral direito do Juventude, que se atrapalhou no início do jogo, né, no lance do pênalti, ofensivamente foi bem no cruzamento. E o Nenê livre, né, o Nenê estava caído no início da jogada, depois foi acompanhando, voltou e ficou em condição legal para abrir o trabalho, para abrir o placar nesses minutos finais, por enquanto agora Inter 0, Juventude 1, Paulinho. Primeiro gol do Nenê no Campeonato Brasileiro, é o 25º que marca o Juventude, o Inter sofrendo o 17º gol no Campeonato Brasileiro. Paradoxalmente o Inter tem a defesa menos vazada do Brasileiro, o Inter. 15º colocado, tem 22 pontos na tabela, Marcão.